Fazer o mesmo movimento, entendeu? Só muda a minha... Ó, você sobe aqui, ó. O semicircular e achar a Ofélia, ou lhe deitado e acha o sol. Você entendeu? Se for aqui, se for... Com o drone isso daqui, vai cair o plano 1. Aí já acha a Ofélia. Entendeu? É foda isso, né? A gente tem pouco a chega na hora, não... Eu acho. O drone não acha bom? Acho que ele já tá subindo, né? Porque ali eu acho que não vai virar a música. Se for esse sol, então, se for gravar agora... Ó, se for gravar agora, olha como é que tá. Do caralho, porra. Então, ô... Dinopoli. Lembra aquele movimento que a gente tinha pensado? Eu simplifiquei ele um pouco pra ficar mais bonito, porque na verdade é tudo alucinação da cabeça dele, né? É. Então, assim, ele vê o que não tá acontecendo. Entendeu? Não, porque aqui, ó, é mais ímpio, pro bolho é melhor e pode dar um... Por exemplo, ele pode subir, enquadrar um cemitério lá em cima, né? Lá de cima, e aí buscar ela lá. E aí podia baixar um meio plano assim e vir nela, assim, daí eu peço pra ela correr. Ela vem meio que correndo, assim, na direção. Ele pode tá, de repente, aqui parado depois. Pegar esse controle aí. Ah, é? É, é, assim. Você tá querendo ver ele dali, não é? Pra cá. O que você tá pensando? Não tô entendendo. Não, porque assim, ó. Vamos ali pra você entender aqui, ó. E ver que a luz vem pra mais. Se a gente olhar... É, mas assim... Olha pra cá. A luz tá bonita, tal. Não está confundindo. É. Se a gente pudesse fazer esse, ó... É, a gente tem que olhar essa estrutura. Ó, sabe? Ó, tem seis pães, né? E, ó. Ó, ele é na área mesmo, né? Essa estrutura é bonita também. É, porque aí, cara, ele tem... Ó, a gente tem alguns elementos aqui que são legais, ó. Aham. De arquitetura, né? E outra, tá no encontro, a gente identifica, né? Ninguém, se eu acho que é ele da Atlântica. Seria lindo. Porque daí... E aí o restante vem andando, vamos? Pode ser. Vamos lá. Ó, dá um... Bem discreto, eu acho, cara. Vamos ver, vamos ver na câmera. Olha lá que a gente não tapa. Ó, trouxe isso daqui. Não vai ter umas sujeiras assim. Eu trouxe até no sangue. Eu trouxe o sangue do capa? É, é. Atuação mesmo. Eles em cena, atuando. Entendeu? Eu tento pegar isso, esse material. E aí aproveita que você parece que ele tá louco, velho. Dê uma folga aí. É... Vai pegar o Rompadilano. Cata a Camila, cata ele. Faz umas coisas... Eles já sabem ali do personagem deles. É. E aí a gente vai fazendo uns estilos. Não, faz um pato, sabe por quê? A gente pode cropar depois. É. Certo? Como nós vamos rodar em HD. Aliás, vamos rodar em Full HD. Aqui? Não. As câmeras. Vamos rodar em Full. E aí a gente tem... Melhor, né? Pra nós não é coisa, né? A gente vai usar Full. Lembra que você quer inventar um pouco rodar em 8K e na hora o cara joga no Vimeu, dá 512 MB o filme. Aqui só dá 24 quadros, tá? O cara não carrega nem a... Vou rodar 24 as câmeras, não. Vai. E aí, velho. Tô testando. Você quer que eu... Você pode... Quero aí, deixa eu ver. Estou todos me perguntando, vou decolar. Ei. Esse aqui matou. Ah, é? Esse levanta 5D? Não levanta, mas a câmera ali... A câmera ali é a mesma coisa. Por exemplo, vamos levantar 5D. Nossa, tá congelando, né? O manual da montagem. Não sei o que de moto, velho. Fala aí. Eu tô sem carro, eu vendi meu carro. Que sério? Até chegar outro carro. Ah, tá vindo da Itália, Ferrari? Ah, tá. Vem de barco, não dá pra vir aqui não. Comprei usado, vindo da Alemanha. Ah, devem ter o melhor corredor fazer por mim. Mr. Bolha. E fez a câmera lateral de Johnny? É. O que você tem aí, né? Eu acho que vai... O braço que você usa é esse. O efeito vai dar o mesmo? Não é. Só o ladinho. Caramba, acho que eu saí de cara da noite cheia. Hã? Tá carregada a bateria? Tá, tá. Vou voltar. Tá, tá. Tá achando que tá claro? Uhum. Cada um dentro da sua posição ruim. Quase que eu não trouxe. Na câmera eu não gosto, velho. Tá exagerado, né? Eu comprei isso com a minha joia que eu tenho. A preta. A preta. Então hoje dá pra... Nossa, não dá pra morrer. Muito legal. A gente não pode vir pra frente então, já que fechou o tempo? Pode. É, agora tá. Agora tudo bem. Não vai ter highlight mesmo? Mas, ouve, tem que continuar lá, né? O que que ele faz? Ele sai da frente e faz um giro? Mesma coisa, mesma coisa. Ó, o que que eu tava pensando? É... É making off, baby. Ah, tá. Não sabe por que eu apareço? Nessa altura. Então, a gente pode fazer aqui, ó. Mas aí cortou o drone. É, cortou o drone. Não, o que podia fazer também, o movimento, é sair de lá, em vez de a gente vir por aqui, olha, vai, faz lá por cima, corrigindo, olhando pros pinheiros, né? Vai girando. É, só que eu acho que o drone podia sair daqui, né? Ó, se ele ficasse desse lado... Mas isso é mais bonito, né, o fotógrafo? É, mas... O movimento de câmera, né? Ele não vai sair. Sai daqui, sai pra lá, né? Você vai se afastando dele. Eu posso fazer isso. Sai, você vai até lá. Ó, ó, deixa eu só falar um negócio. Quando o gato chegar lá, tem que dar essa ação certa pra ele. Ele anda até a metade ali, não é? Até o primeiro pinheiro. Pra cá. Qual? E aí para. Primeiro? Espera ela. Cadê? Esse primeiro, esse aqui, ó. Pensando no que tá acontecendo, sabe? Ô, Léo, se quiser, fica com a equipe aqui, sempre atrás do bolha, velho. Aí não aparece. Ó, o problema é isso aqui, ó. Essa andada, o problema é isso, entendeu? Nós vamos ter que sair pra cá, ó. Vamos dirigir, mas... Ó, na hora que o bolha for pra lá, é melhor a gente deixar sempre ele se distanciar, a gente fica mais pra cá, ó. Vai, Glaucão, você não vai poder ficar aí, mano. Vem pra cá. Tá bonito, tá bonito. Só vai, vem. Glaucão. Vem, 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 vem. Atenção. Ação. Olha aí que nós vamos aparecer, né? Olha aí que nós vamos aparecer. Eles estão mais atrás ou não? Fica ali. É, podia ficar mais pra cá. Vem mais pra cá, Gad. Pra cá, olha pra mim. Pode ver que você não tá aparecendo. Ah tá, tá. Vamos pra ela, tá? Posso? Ah, ela já tá ali. Já chegou lá. Vai, vai, tá valendo. Não queria fazer mais uma? Não, a gente faz. Só pra gente acertar. Vem pra cá, ó. Vamos fazer mais uma que ela tava lá. Vou até cortar, Dino. Atrás, isso aqui esconde ele. Vamos matar aqui, ó. Tá? Vamos lá fazer? Fica lá pra baixo. Fica lá pra baixo. Mas... Algumas coisas, mas aí deu um... Isaac, pode ir. Eu peço. Assim mesmo. Tá. Vou rodar. Se quiser descer, pode descer. Atenção, Gat! Fica aí na posição! Não olha pra câmera! Tá olhando pra câmera? Não, né? Ele vai descer. Eu tô com o outro. Eu tô com o outro. Passa por trás do... Desse aqui? É, agora acho que já foi. Não, deixa ela sair. Deixa ela sair de quadro. Deixa. Aí, pode cortar. Ó, me dá o toque quando eu posso falar pra Camila vir. Quando ele chegar na posição, vou mandar a Camila, tá? Pra ela entrar em quadro. Quando ele chegar na posição dele. Pode falar pra ela, né? Já. Ação, Camila! Devagar! Ó, rapidinho que eu quero fazer esse dela aqui agora. Ó, preciso de alguém lá pra trazer um roninho. Então, o que você manda? Cara, eu gosto desse cenário aqui, ó, dessas árvores. Tá, mas você gostaria de fazer o fechadinho deles daqui, então pra você pegar essa fotografia. É, eu já pego eles daqui. Só que calma, dois. Então, você quer fazer só essa aqui rapidinho e a gente vai depois pro roninho por trás? Pode ser. Você quer fazer o roninho por trás das árvores ou por trás dos cúmulos? Eu acho. Eu também acho que é mais bonito. Eles vêm passando e a gente vai chegar nele. Com ela de lá de trás, aí ele vem andando. Tá, então vamos. Pessoal, vamos ficar... Vou pegar uma distância aqui. Precisa de guia aqui, precisa andar de costas, né? É, acho que tá ok. Bom, beleza. Vamos lá? Deixa eu ver essa fechadinha aqui. Vamos. André, o que é isso daí que tá aí? Quer ver? Quer chegar, Camila? Só pra gente fechar aqui o ponto. Ah, é isso, isso, isso. Acho que até mais... Deixa eu ver, peraí. Tô achando que ela tá muito pequenininha aí. É, talvez a gente tenha que... Se tiver, são três tabelas, né? O problema é que ela vem em escala, né? Ah, é, não dá, não dá. Ô, Gat, você consegue... Falsear um pouco. Abrir um pouco as suas pernas pra você abaixar? Porque eu vou cortar você na cintura. Aí, acho que é legal. Essa é a altura, tá? Essa altura tá boa. Pode ficar assim, Gat, nem mexe. Põe 5,5. 5,5? É, porque depois eu corrijo. Ok, já tá. E aí, ISO, nós estamos em 320, certo? Eu acho que a gente podia... ISO 320. É, vamos trabalhar 320, 60 velocidade. Como é que tá o... 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 O diafragma? Não, o formato do filme. Tá 24 frames. 24. 24. Suportando os golpes do início do destino, por enfrentar a decidida da fina ao rol de numeráveis desgraças. Eu também saio, adoro, de você. Isso aí. Eu dei uma valorizada. O brauco também é figurinista. Isso aí. O cabelo tá moldado, igual coisa. Não, não, não. E aí tentar manter ele pra... Escondido. 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 Você tá bem. Vamos. Rodei. Tá rodando o bolho, ação. Rodou. Rodou, hein. Pera cá. Posso ir? Tá. Rodou. Rodou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí você foi mais certinho, naquela hora você deu uma picada. Vamos lá. Depois é mais alternativo. Você vai dar um passo, depois que passou ele, dá um passo e para. Então vamos. E olha para a gente, para mim? Não, é, pode ir, ela vai achar o olhar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, cortou. Vamos lá. Vamos lá. Achei o túmulo da minha mãe. É, dá uma tensão aí nos músculos aí para... Vamos fazer uma arte aqui. Vamos mostrar um pouco mais. Tem tudo isso dentro de você acontecendo. A gente tem que passar por dentro da linha de timba assim. Ninguém fala mais Fugate não. Tá fazendo foto ou vídeo? É, eu sempre te pego, né? Sim. Peraí, ó. É, tá meio... Peraí que você me alenta aqui. Eu peço. Silêncio. Aí vem a formosa Ofélia.